Olá, por onde você anda nesse momento de mundo tão insano? Como foi que você veio parar aqui? Eu vim para dividir com você um tesouro que eu demorei muito tempo para descobrir. A comunicação como um caminho para transformar a relação comigo mesma, com os outros e com o mundo. Eu sempre fui apaixonada pelas palavras e, inspirada por muitos mestres, clientes e alunos, encontrei uma forma de tornar a comunicação um trabalho, mas também uma causa. Trazer consciência do quanto a comunicação pode mudar o passado, inspirar o presente e transformar o futuro. É nisso que eu acredito, de verdade. Na minha jornada eu vivi e ainda vivo a dificuldade de lidar com os meus próprios conflitos, com os mal entendidos, situações de desgaste que eu quero mudar e nem sempre consigo. Às vezes eu não ouço com atenção, falo demais, julgo, prejudico ou ofendo alguém com palavras e atitudes, mesmo sem querer. Fico também muito tocada ao ver relações agressivas e tóxicas que geram perda, sofrimento e doenças na maioria das empresas por onde eu passo. Percebo que o mais difícil no trabalho não é o que se tem a fazer, mas a convivência em ambientes sem confiança e sem cuidado. Comunicação tem tudo a ver com isso. Passei a maior parte da minha vida estudando e praticando comunicação como um meio, como uma utilidade. Uma forma de criar, editar e distribuir informação. Mas só nos últimos anos eu fiz a maior e a melhor das minhas descobertas. Nós não fazemos comunicação. Nós somos comunicação. Somos narrativas incompletas e ter consciência disso pode ser libertador. Olha só, quando a gente chega a esse mundo e até o nosso primeiro ano de vida, os nossos olhos veem e percebem formas, volumes e movimentos, mas nada tem qualquer sentido para nós. Isso só muda quando as pessoas que cuidam da gente passam a nos ensinar. Apontam um objeto e dizem mesa, mesa. E aquilo que era apenas um volume no espaço passa a ter um nome, um significado. A partir daí a gente vai formando um repertório. Cadeira, pássaro, pé, flor, avião, amarelo. Percebem? Ao dar nome às coisas, nós fazemos com que elas passem a existir para nós. Assim também acontece com as nossas relações. Mãe, pai, irmão, professor. Ao identificar papéis, eles se diferenciam e ganham mais ou menos relevância. Mas não para por aí. É que com palavras a gente também dá nome aos sentimentos. Medo, tristeza, amor, saudade. Repare que é da mesma forma que o contexto e a cultura modelam os nossos hábitos. Não, não. Isso pode. Aquilo, nunca. Parabéns. Para de chorar. É por meio das palavras que a gente aprende a separar, julgar e distinguir o que é feio do que é bonito, o que é dever do que é proibido, do que é bom, do que é mal. O que eu sou e não sou. Perceba o quanto é emblemático o nosso próprio nome. O nome não é um conjunto de letras. É a expressão de uma existência. Somos linguagem. Mas linguagem não é só o dito ou o escrito. Linguagem é sinônimo de comportamento. Tudo fala. O olhar, o gesto e até a intenção. Já reparou que muitas vezes o silêncio diz mais do que o discurso e a ausência de alguém pode ser ouvida como um grito? É pela linguagem que se criam e recriam realidades. Cada influência recebida funciona como uma lente que foca uma parte do todo. Pode acreditar. Nossas certezas e preconceitos são heranças. Tudo que a gente sabe sobre nós, sobre o outro e sobre o mundo é sempre co-criado. E a boa notícia é que também pode ser transformado por meio da linguagem. Trocar o ele é ridículo por ele é diferente, muda tudo. Assim como a nossa mente cria palavras, nossas palavras podem mudar a nossa mente. Você já tinha pensado nisso? Para mim essa ideia é fascinante e revolucionária. Mas como a comunicação acontece em relação, tudo fica ainda mais delicado e desafiador. A gente precisa dar um passo além e aceitar que o outro, do lugar onde ele nasceu, das lições que recebeu, das experiências que viveu, tem o seu próprio conjunto de lentes e por isso percebe a vida do seu jeito. Talvez empatia seja a disposição para usar, não os sapatos, mas os óculos dos outros. O que é belo para mim pode ser detestável para você e vice-versa. Isso vale até para irmãos gêmeos. E não é só para contrariar. É que os valores e referências mudam para quem nasceu no interior do Maranhão, no Rio de Janeiro, em Londres ou Xangai. Para quem recebeu mais ou menos amor, viveu com mais ou menos conforto. Esse é o mais profundo sentido de diversidade. Para além do gênero, classe, social e etnia, humanos são originais como nossas digitais. No dia a dia, na vida pessoal e profissional, essas diferenças aparecem, e de duas uma. Ou aprendemos a dialogar, acolhendo, respeitando e negociando limites, ou vivemos imersos em conflitos e sofrimento. Convivência é condição. Somos seres sociais. Mas convivência positiva e produtiva é escolha. Comunicação é corresponsabilidade. A tecnologia tem tornado tudo isso muito mais intenso. Ideias, sentimentos e palavras correm o mundo na velocidade de um clique, para o bem e para o mal. Algoritmos podem nos aprisionar. Ações de solidariedade florescem na mesma velocidade que reputações são destruídas. Temos mais poder do que nunca. Mas fomos preparados para isso? Não. Nenhum de nós foi. Por isso, chegou a hora de desaprender para reaprender comunicação. Não como uma técnica, mas como parte do desenvolvimento humano. Por isso, esse convite para refletirmos juntos sobre alguns princípios essenciais. O primeiro é que não é possível não se comunicar. Tudo o que você fala ou não fala, faz ou não faz, diz ao mundo quem você é. Ralf Emerson já dizia, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você me diz. Se cada um é único, o que vejo é particular e limitado. A Naís Nenhum nos alerta que não vemos as coisas como elas são. Vemos as coisas como nós somos. Por isso, não existem certezas absolutas. Sabe aquela sensação de eu sei exatamente o que ele quis dizer ou a intenção que ela tem? Esqueça. A gente não sabe. Diante desse julgamento rápido, a gente precisa abrir bechas de dúvida. Em relações humanas, o óbvio não existe. Então aceite que o que você pensa, sente, acredita é legítimo, merece consideração, mas não é toda a verdade. Obrigada, Leonardo Boff, por nos lembrar que todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Comunicação é o alimento das relações. Cada expressão, palavra e atitude nutre ou intoxica. Sempre. Um olhar faz sofrer, assim como um sorriso ou um elogio renovam. Boa comunicação contagia. Má comunicação contamina. Mas não espere pelo outro. A comunicação essencial começa consigo mesmo. A gente precisa de pausa para ponderar sobre como anda a nossa dieta de comunicação. Observar mais e escolher com consciência o que consumimos e o que colocamos no prato dos outros. Tudo que a gente precisa é se dar conta, melhorar a qualidade de presença e, da próxima vez, tentar abrir janelas de entendimento onde apegos e certezas construíram muros. A comunicação é o fluxo que transborda limites e possibilita encontros. Não é estática e é generosa. O engano de hoje pode ser a ponte para um reencontro melhor amanhã. Quanto vale uma frase verdadeira? Você me perdoa? E uma resposta sincera? Perdoa. Tão poucas palavras com o poder de transformar abismos em abraços. A filosofia da linguagem ensina que palavras criam mundos. E por isso o nosso mundo é do tamanho da nossa linguagem. Nesse universo, a comunicação é um caminho para a vida toda. Que bom a gente ter se encontrado nesta esquina. Tchau.